Nós vamos agora acompanhar como foi a reunião do Centro de Operações Emergenciais aqui de Goiânia. Os membros se reuniram nesta tarde para decidir se é possível flexibilizar o decreto da Lei Seca aqui na capital. O repórter Lucas Santana ficou acompanhando esta reunião nesta tarde e nós vamos chamá-lo aqui no telão. Muito bem, está conosco aqui dividindo tela. Lucas, uma ótima noite para você. Quais são as novidades? Aconteceu alguma mudança aprovada? Boa noite a todos. Pois é, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já havia sinalizado que poderia flexibilizar a relação do horário do decreto que foi publicado recentemente em relação ao funcionamento de bares, restaurantes e também bebidas geladas. Ele disse que o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, não há ligação direta ao coronavírus. Para se ter uma ideia, bares e restaurantes estavam sendo fechados 23 horas e as distribuidoras, as conveniências, as bebidas geladas, às 20 horas. Então, ele já havia apontado, sinalizado que poderia funcionar até as 23 horas. Essa reunião estava marcada, aconteceu hoje à tarde com o pessoal do COE Municipal, especialistas no enfrentamento à Covid-19. Inclusive, o Ives Mauro Ternes, ele falou, gravou um vídeo para a nossa equipe. Vamos acompanhar o que resultou, qual foi o balanço dessa reunião que aconteceu agora à tarde. O COE Municipal se reuniu na data de hoje, de maneira extraordinária, para deliberar sobre uma possível reavaliação do decreto municipal quanto ao fechamento dos bares e restaurantes aqui no município. Então, foi avaliado o cenário epidemiológico e a situação da taxa de ocupação hospitalar. E foi identificado que, dos 69% de taxa de ocupação de leitos de UTI e Covid aqui em Goiânia, 57% eram de pacientes provenientes do interior. O que significa que o impacto para a internação de residentes em Goiânia é menos da metade da ocupação de leitos de UTI. E a polva epidemiológica tem demonstrado uma instabilidade do recrudescimento do número de casos, o que dá subsídios para o prefeito de Goiânia reavaliar o decreto de fechamento dos bares e restaurantes nesse momento. É importante ressaltar, nesse momento, que vai ser feita a avaliação, foi discutida e o novo decreto pode ser publicado nos próximos dias. Ainda não está valendo imediatamente. É importante lembrar aos empresários, às pessoas desse segmento e quem, claro, consumidor de bebida alcoólica, que adora, a gente sabe, que não pode, não está liberado ainda. Por enquanto, funcionamento antigo, até as 20 horas, bebidas geladas, conveniências, distribuidoras, 23 horas, bares, restaurantes, show ao vivo até as 20 horas. Mas, como a gente acabou de ver, pode ser reavaliado. Eu volto ao estúdio. Bem, Lucas, obrigado pelas informações até aqui. Nós seguimos acompanhando para noticiar ao telespectador como vai ser esse desdobramento. Boa noite.